Ju, conta pra gente o que aconteceu com você. No ano de 2020, eu perdi a minha filha, a Helena, de apenas 4 aninhos, em um incêndio no nosso prédio que a gente morava. Foi um incêndio criminoso, era madrugada de um final de semana, de um sábado pra domingo. E naquela madrugada, o ex-marido de uma moradora do prédio entrou no prédio que a gente morava, jogou álcool no carro dela e colocou fogo no carro. Tinha mais 14 carros na garagem. Esses carros pegaram fogo muito rápido, garagem de prédios, carros que estão muito próximos. E aí o prédio entrou em chamas. Era mais ou menos umas 5 horas da manhã. Alguns meninos passaram na rua, que estavam voltando de uma festa, viram fogo, tocaram o interfone dos prédios. E foi onde a gente acordou, com aquele interfone tocando, sem saber o que era, completamente perdidos. A Helena estava dormindo, nós tentamos sair do prédio. Tiago pegou ela no colo. Nós abrimos a porta do nosso apartamento, morávamos no último andar. Só que quando a gente abriu a porta, uma fumaça muito preta invadiu o nosso apartamento e a gente não se viu mais. Era uma fumaça tóxica. Eu caí nessa escada rolando, escutei o barulho deles caindo também. Ela estava no colo dele. Eu não sei como eu saí dali de dentro, Mari. Não sei mesmo. E quando eu saí e vi a proporção do incêndio, eu imaginei que a Helena e o Tiago não teriam sobrevivido àquilo ali. Só que o Tiago ainda conseguiu sair. Veio até mim e falou que não tinha conseguido salvar ela. Eu falei que eu não saberia viver sem ela. E aí ele voltou. Voltou inúmeras vezes para tentar salvá-la. Infelizmente, não conseguiu. Ela já tinha falecido. E ele ainda ficou 28 dias no hospital. Teve queimaduras, 80% do corpo queimado. E veio a óbito no dia 12 de abril. 28 dias depois do falecimento da Helena. Nossa, então, na verdade, você acha que o que aconteceu é que quando ele pegou ela no colo, eles caíram. E aí ele não conseguiu mais achá-la no meio do fogo? Ele não conseguiu mais achá-la. Era uma fumaça muito preta. A escada estava escorregadia. A gente não conseguiu... Não dava para enxergar nada. Uma escuridão muito grande naquele prédio. Perdeu ela, acredito eu, que logo no primeiro vão de escada ele perdeu. Tentou por várias vezes. Eu falo que ele foi um herói. Ele deu a vida por ela. Procurou ela em todos os lugares daquele prédio. Mas ele não conseguiu encontrar ela. E aí, quando você me conta essa história, Ju, hoje, né? Dois anos depois, um pouquinho mais de dois anos depois, o que você sente? Então, Mari, foi muito difícil pra mim, né? Porque eu perdi a Helena, perdi o Tiago, perdi a casa que a gente morava. Tudo que a gente conquistou na vida, eu perdi naquele dia. E aí, minha vida realmente ficou... Fiquei no fundo do poço, assim, sem encontrar saídas mesmo. E pensar como que eu ia sobreviver, né? Primeiro a morte da minha filha. Porque mãe nenhuma espera passar por isso, né? E eu não esperava. Por várias vezes, ela me deu sinais de que ela não era uma criança desse mundo. Ela chegava a falar isso. Ela, desde novinha, quando ela aprendeu a falar, Mari, ela já falava que ela ia virar estrelinha. E na semana que isso tudo aconteceu, ela falou comigo assim, Mamãe, eu preciso te contar um segredo. E aí, eu falei assim, tá bom, pode contar. E ela falou, você tá com meu pai, não pode saber. Eu, tá bom, filha, pode contar. E aí, ela falou pra mim assim, Você sabia que eu vou morrer? Aí, Mari, eu fiquei muito brava com ela ainda, sabe? Porque a gente não quer ouvir isso, né? Ela falou assim, eu vou morrer. E o papai do céu, ele tá vindo todo dia à noite. E ele falou que eu vou morrer. Só que eu não quero ficar sozinha. Eu não quero me separar de você. Papai do céu, como que você vai? Proteja minha mãe, o pai e todos da minha família. É louco você me dizer isso, Ju, porque você sabe que eu perdi minha mãe? Ela tinha 48 anos e eu tinha 20. E a minha mãe sempre falou, desde que eu me conheço por gente, que ela ia morrer antes dos 50. E eu ficava muito brava com ela, que ela falava isso. Eu falava, mãe, não fala isso. Ela falou, mas eu vou morrer antes dos 50. Eu vou morrer antes dos 50. E depois que ela morreu, com 48, eu fiquei tentando descobrir, assim, sabe? Será que ela sabia de alguma coisa que ela tinha? Mas ela teve um AVC hemorrágico, foi algo super repentino, um coágulo no cérebro que se formou e estourou de repente. Eu conversei com o neuro dela depois, ela não tinha nenhuma má formação que indicasse que ela ia ter aquilo. Curioso esse lugar, né? De que parece que as pessoas sabem, né? A gente fica se perguntando, como? Como, né? O que você entendeu disso tudo? Ainda mais uma criança, né, Mari? De quatro anos. Falar da morte, assim, com muita clareza. Mas, por outro lado, a Helena tinha uma espiritualidade muito avançada. Ela rezava de uma forma que, assim, me surpreendia. Uma forma que nem eu rezava. E ela pegava uma imagem, por exemplo, e ela conversava com Nossa Senhora como se fosse uma amiga dela. Então, assim, era uma intimidade tão grande, sabe? De pedir mesmo para um amiguinho melhorar. Protege a mamãe, o papai, né? Obrigada por essa comida, obrigada pelo dia de hoje. São coisas que hoje me confortam um pouco, sabe? Isso tudo que ela viveu e que ela me ensinou, né? E ela me ajudou muito a fortalecer a minha fé, né? A acreditar que Deus tem um propósito para tudo, né? No início, eu me questionei muito por que que eu fiquei, hein? Eu passei no meio de um fogo que não tinha lógica eu não ter queimado. Você não sofreu nada? Só queimadura nas mãos. Porque eu me apoiei no corrimão, né? O corrimão do prédio era de ferro. E eu me apoiei no corrimão para tentar achar a saída. Então, eu acabei tendo queimadura nas mãos. Mas, assim, perto do incêndio que foi, não foi nada, né? Porque o Tiago, por exemplo, teve 80% do corpo queimado, né? Então, assim, ele ficou em estado muito grave, muito grave mesmo. E nesse tempo que ele ficou no hospital, ele ficou consciente? Ele soube que a Helena tinha falecido? Como foi esse tempo com ele no hospital? Então, Mari, ele soube que a Helena tinha falecido. Quando foram entubar ele, ele falou que não era para entubar. Ele sabia que a filha dele tinha falecido e ele não queria mais viver. Ele ficou entubado, ficou em coma esses 28 dias. Quando ele começou a se recuperar, começaram a tirar a medicação dele para ele acordar. A gente torcia para ele não lembrar de nada, para ele tentar recuperar. Na última vez que eu estive com ele no CTI, eu falei para ele que a Helena não tinha morrido, que eu estava cuidando dela, tinha uma cidade inteira rezando por ele, e que eu precisava muito dele, né? Para me ajudar a continuar. Porque eu queria que ele melhorasse o físico para depois eu cuidar do psicológico dele, né? Mas, infelizmente, eu acredito muito que quando ele acordou, ele lembrou de tudo, né? No dia que ele acordou, ele piorou. Tudo que ele tinha conseguido ali de melhora voltou. E aí ele viveu mais dois dias e veio a óbito num domingo de Páscoa, uma manhã de domingo de Páscoa. Eu queria muito ele aqui, muito. Mas Deus teve muita misericórdia dele também, sabe, Mari? E, às vezes, enxergar essa misericórdia de Deus não é fácil, né? Porque a gente quer a nossa vontade, a gente quer tudo na nossa hora, no nosso tempo. E a gente acaba sendo egoísta, né? Então, assim, querer o Tiago aqui, eu queria muito, né? Eu queria muito continuar com ele, sabe? Ele era um pai extremamente carinhoso. Nunca vi igual. Tipo assim, o tempo virava, ele corria na escola para levar uma toquinha, um casaco. Uma preocupação excessiva com ela. Então, assim, era a nossa princesinha mesmo. E eu não sei como ele iria sobreviver, né, sem ela. Sabe o que me chama a atenção, Ju? Eu ouço muitas histórias de luto. E ouço muitas pessoas que passam por histórias assim, que ficam muito bravas com Deus. Que se colocam num lugar de raiva, num lugar de por que eu? Num lugar de brigar mesmo com a fé. E eu te escuto falar e escuto você em paz com isso. Foi um processo ou já começou assim? Não, Mari. O início foi bem difícil. Foi muito difícil. Mas desde o primeiro dia, eu nunca questionei a Deus. Eu sabia que ele tinha um propósito para eu ter ficado aqui, né? E a Helene e o Tiago tinham terminado a missão deles. E até hoje eu vejo fruto disso, né? De tudo que eles deixaram, tudo que eles plantaram. Muitas pessoas que escutam a minha história passam a pensar na vida de uma forma diferente. A valorizar mais, assim, simples momentos, né? O simples levar um filho na escola, dar uma comida. Quantas e quantas vezes não me dá vontade de fazer isso com a minha filha, né? Não me dá saudade de arrumar uma lancheira, de preparar um lanche. E eu passei por muitos momentos difíceis, né? Quando a gente voltou às aulas aí, uma vontade absurda de levar na escola. E quantos pais, às vezes, não valorizam isso, né? Não valorizam um simples momento, um abraço, uma oração que a gente faz com eles. Tentar transformar a minha dor em amor por ela. Porque eles me ensinaram muito sem amor. Eles me amaram muito. Então, assim, de alguma forma, eu tenho que usar a minha dor para transformá-la em amor. E levar isso para o mundo. Quatro meses depois que isso tudo aconteceu, eu consegui visitar essa pessoa na prisão. Falar para ele que eu perdoava ele. Eu não seria juíza nem da minha própria vida, quem diria da dele. Isso me ajudou muito, sabe, Mari? Muito, muito mesmo. Olhar nos olhos dele, dessa pessoa que colocou fogo no carro da ex-mulher. O que aconteceu com você nesse momento? Foi muito forte esse momento, sabe, Mari? Não foi fácil. E foi um trabalho de evolução espiritual, de tudo na minha vida. E eu só consegui viver a minha vida depois que eu fiz isso. Então, o perdão para mim foi uma sementinha para o meu renascimento. E aí, sexta-feira agora, sexta-feira passada, eu sou surpreendida com a notícia de que a prisão dele foi revertida em prisão domiciliar. Confesso que essa notícia veio como um baque para mim. Por mais que eu tenha perdoado, e as pessoas às vezes confundiram um pouco isso. Mas eu refleti muito sobre isso, Mari. E o que eu pensei? Um pai, ele pode perdoar um filho. Mas isso não significa que o filho não tenha que pagar pelo que ele fez. Agora, você falou da construção de um perdão, quando você foi lá olhar nos olhos dessa pessoa. Esse é um movimento que a gente pode fazer, né? Que é um movimento interno. A gente não tem, às vezes, é o que você falou, né? Às vezes a gente não tem condições, a gente fica impotente diante das decisões da justiça, mas tem algo que a gente pode fazer dentro da gente. Como é que você começou a construir esse perdão dentro de você? Como é que surgiu essa sementinha? Eu acho que a Helena, nesse processo, me ajudou muito. Mesmo não estando aqui, né? O primeiro passo foi quando eu soube. Porque eu fiquei sabendo que foi um crime uma semana depois. E aí, quando eu soube, Mari, quando as pessoas conhecerem a minha história, olharem a minha rede social, vai ver muito lá uma borboletinha azul. Porque eu sempre conto dessa borboletinha. E no sábado, no sábado, antes da Helena falecer, eu fui numa festinha de aniversário com ela e ela pintou no rosto uma borboletinha azul. Fez uma pintura linda no rosto. Foi o último vídeo que eu fiz da Helena. Ela pintando essa borboletinha azul. E na escola, ela estava fazendo, aprendendo uma poesia de Vinícius de Moraes que falava das borboletas. E falava assim, as borboletas azuis gostam muito de luz. E o nome dela significa luz, né? Helena significa luz. E aí, nesse dia, eu falei para uma amiga assim, todas as vezes que eu ver uma borboletinha azul, eu vou lembrar da Helena. Eu vou saber que é a presença dela próximo de mim. E aí, nesse dia, Mari, quando eu soube da notícia, eu estava na sacada do meu prédio. Minha mãe veio me contar. Minha casa estava cheia de gente. E assim que a minha mãe me contou, porque eu falei assim, gente, eu não acredito. Crime, trocar a palavra acidente por crime, pesa muito. E aí, quando eu soube da notícia, a borboletinha azul veio na sacada do prédio e me surpreendeu. Porque, assim, eu nunca tinha visto uma borboleta azul. E aí, de lá para cá, não que eu acredite que ela se transformou numa borboleta azul, de forma alguma. Mas eu acho que Deus, Ele dá os seus sinais. E Ele pode usar a natureza para isso. Quando a gente está conectado com Ele, quando a gente está em sintonia ali com Deus, Ele pode dar os seus sinais. E a borboletinha azul foi um grande sinal na minha vida. Porque ela sempre aparece em momentos, assim, surpreendentes. E lá atrás foi o primeiro sinal de que eu deveria não ter ódio no meu coração. Que ela estaria sempre comigo. Independente de qualquer coisa, ela estaria comigo. E aí, eu resolvi que eu tinha que procurar trabalhar em sim, do perdão. E depois eu tive a oportunidade também, muitas pessoas me falaram para assistir um filme, que é o filme A Cabana. Não sei se vocês já assistiram. Chorei que nem... Chorei. Nossa senhora, mais que eu estou chorando aqui. O filme A Cabana, para mim, ele conta praticamente a minha história, de forma diferente. Que é essa perda da filhinha por um crime. E aí, ele tem a oportunidade de estar lá com Deus. De ser juiz da própria vida. De querer condenar o outro. Mas quem somos nós? Cheio de pecados. Quem somos nós para julgar o outro? E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. E um dia eu resolvi ir onde ele estava. Não comuniquei com ninguém. Não falei com a minha família. Não falei com o advogado. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ele. Durante uma hora e meia, mais ou menos. Como foi essa conversa? Foi muito forte. Ele, o tempo todo, me pedia perdão. Ele chorava muito. Ele me pedia perdão. Ele fala que não sabia o que ele estava fazendo. Ele fala que não lembrava de nada do que ele fez. Foi uma conversa muito forte. Mas da mesma forma que eu estou conversando aqui com você, Mari. Assim, calma. Eu conversei com ele. E aí, no final, eu falei para ele que eu perdoava ele. Eu dei para ele uma Bíblia de presente. E falei que era para ele procurar salvar uma dele. Porque nessa terra, a gente não entendeu o que aconteceu. Mas um dia, eu queria estar no céu. Para a gente entender tudo o que se passou aqui. E por que isso aconteceu. E aí, ele pediu para eu fazer uma leitura para mim da Bíblia. E aí, quando ele abriu a Bíblia para ler, isso foi para mim surpreendente. Foi onde eu desmoronei, sabe, Mari? Ele abriu um trecho, que é uma oração, que eu fazia todos os dias com o Tiago. Que fala, O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E aí, ele leu exatamente essa parte da Bíblia, Mari. Foi impressionante. Eu costumo dar umas piscadinhas, assim, quando ele manda esses sinais. Eu pisco de volta para dizer que a gente está em contato, né? Você falou da história da borboleta, e eu me lembrei muito da minha mãe também. Eu não sei se você sabe da história, mas desde que a minha mãe faleceu, ainda quando ela estava em coma também, ela ficou entubada há um mês, né? O seu marido faleceu dia 12 de abril. A minha mãe entrou em coma dia 13 de abril e faleceu dia 14 de maio. E aí, meu pai, um dia, quando ela estava em coma, desceu para fumar um cigarro, falando Ai, está muito difícil para eu ficar aqui na UTI. E aí, ela começou a chorar. Ela estava em coma, mas ela, entubada, começou a chorar. Eu tentei acalmar ela ali na UTI e logo depois meu pai voltou. E aí, quando meu pai voltou, eu falei, Uai, pai, você não ia fumar um cigarro? Ele estava muito emocionado. Ele falou, não, mas é que eu estava ali embaixo e sua mãe me deu um beijo. Falei, como assim minha mãe te deu um beijo, pai? Minha mãe está aqui. Aí ele falou, não, foi uma borboleta amarela que pousou no meu rosto. Olha ela! E foi o beijo da sua mãe. E depois, você falou, né, da borboletinha azul. Engraçado, porque na semana passada, eu estava aqui fazendo terapia dentro do carro. Eu cheguei de uma aula, porque eu estava, não deu tempo de eu me conectar no computador. Fiquei fazendo terapia dentro do carro, aqui na garagem da minha casa. E eu fiquei o tempo inteiro olhando para uma borboleta azul. Falei, gente, eu nunca vi uma borboleta azul. Nossa! E elas são belíssimas, né, Mari? Elas são muito lindas, elas são muito lindas. E essa borboleta amarela e as borboletas, em geral, me acompanham em muitos momentos importantes da minha vida. Entre outros, quando eu fui fazer estágio na Globo, um ano depois, eu peguei uma bolsa do armário, que era uma bolsa da minha mãe, e falei, ah, eu vou fazer a prova de estágio, vou pegar uma bolsa da minha mãe para me dar sorte na prova. E um ano depois da morte dela, eu tirei essa bolsa de dentro do armário, na hora que eu abri a bolsa, saiu de dentro uma borboleta amarela, viva! Então, essa história me conecta muito com a minha própria história, e talvez seja por isso que eu estou tão emocionada. E eu acredito demais nisso que você falou, nesse cuidado do divino, do sagrado, que se a gente estiver disponível, se a gente estiver, de fato, com o nosso coração aberto, se a gente estiver atento, se a gente estiver presente, a gente enxerga. Eu costumo falar que tem respostas que a gente não vai ter aqui. Quando a gente perde alguém, eu acho que todo mundo, o luto é diferente para cada pessoa, cada um encara isso de uma forma. Mas eu acho que uma coisa, uma pergunta que é igual para todo mundo, é quando a gente fica nos porquês. nos porquês e nos sim. Ah, e se eu tivesse feito aquilo? Eu me perguntei por várias vezes. E se eu não tivesse aberto aquela porta? Porque quem abriu a porta foi eu. Então, assim, se eu quiser, eu me massacro nesse sim. E aí eu paraliso diante dele. Porque esse sim não vai voltar. Eu não consigo voltar lá e não abrir aquela porta. Então, assim, eu não vou ter respostas para isso aqui. E a gente tem muitas pessoas que eu conheço que ficam nesse porquê, nesse sim. E a gente tem que inverter isso. Perguntar o para quê? Para que isso aconteceu? E hoje, dois anos depois, eu vejo que essa minha história foi muito triste. Muito triste. E eu posso viver mais 50 anos que eu vou sempre lembrar deles, eu vou sempre lembrar de tudo que eu vivi. Não tem como eu apagar isso. Mas eu tento transformar, sabe, Mari? Eu tento transformar. E eu tenho visto que Deus, em meio a grandes tragédias, Ele pode fazer grandes obras. Essa minha história já ajudou muitas pessoas. Já ajudou pessoas, assim, à beira de um suicídio, que voltaram atrás, sabe? Já usou pessoas deprimidas, já usou pessoas que viviam o luto por muito e muito tempo. E ninguém está imune a não passar por nada, sabe, Mari? A gente não sabe o que espera a gente daqui meia hora. Eu não falo nem valorizar o hoje, não. É valorizar cada minuto. Sabe? É dizer que ama para quem quer dizer agora. Não é esperar. À noite eu vou dizer que amo. Não. Porque a gente não sabe se a noite vai chegar. A gente não está blindado de passar por nada na vida. Eu não esperava. Eu tinha uma família linda. A gente estava, assim, estruturado em tudo. Tinha uma casa. Minha filha estudava na escola que eu queria que ela estudasse. Estava tudo muito bem na minha vida. Estava tudo muito cômodo. Até a morte bater na minha porta. E ela não escolhe qual porta que ela vai bater. E a gente nunca está preparado para passar por ela. Principalmente quem é mãe. Quando alguém chega perto de mim e fala assim, olha, com a sua história eu procuro ser uma mãe melhor. Com a sua história. Eu não reclamo de, às vezes, passar uma roupa, uma camisa do meu marido. Eu falo assim, gente, que saudade. Às vezes eu falo para minhas amigas, que saudade que eu tenho de passar uma camisa do Tiago. E, às vezes, quando a gente está ali passando, a gente reclama. Que saudade de uma toalha jogada na cama. E a gente reclama. A gente tem mania de reclamar de coisas pequenas na vida. E a gente não sabe até quando a gente tem essas pessoas por perto. Eu não esperava que ia ser tão breve. Tento transformar todos os dias a minha dor em amor. Mário, por eles. Por eles. Porque eles me ensinaram muito isso na vida. Você está falando e eu estou com aquela música na cabeça. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Depois que a minha mãe faleceu, quando o meu filho nasceu, quando o Miguel nasceu, eu fui fazer a primeira viagem que eu ia me distanciar dele por alguns dias. E eu pensei, meu Deus, e agora? E se acontecer alguma coisa comigo? E se eu morrer e não voltar? E se ele passar pela mesma coisa que eu passei de ficar sem mãe? Falei, eu preciso falar alguma coisa para ele para eu acalmar o meu medo. Porque, na verdade, eu precisava me acalmar. Ele não estava nem pensando nisso. E ele estava dormindo, mas eu queria dizer algo para ele. Ele estava no sofá e aí eu fechei os olhos. E aí eu disse no ouvido dele, o filho, se eu não voltar, me procura dentro de você. Porque o Tiago e a Helena não estão mais fisicamente com você, mas eles estão o tempo todo dentro de você. E a gente pode permitir que essas pessoas que a gente perde não saiam das nossas vidas. Eu falo que, como esposa do Tiago, a gente nunca dormiu sem se falar. Ele nunca dormiu sem falar que me amava. Nunca. E aí eu fico pensando assim, será que naquele sábado, se a gente estivesse sem se falar, por uma coisa boba às vezes, por uma toalha em cima da cama, a gente estivesse sem se falar, minha vida hoje estaria muito mais pesada. E às vezes a gente fica carregando mágoas ali, mágoas bobas, né? Hoje a gente vê filho que não conversa com os pais, irmãos que não conversam com irmãos. Mas e aí? Se a vida terminar amanhã? Será que meu coração vai estar em paz? O lugar do amor é um lugar que faz com que a gente tire as nossas proteções, né? Que a gente se permita chorar, que a gente se permita sentir. E às vezes a gente se dói, mas quando dói por amor, é uma dor diferente, né? É uma dor que vai a pena. A minha fé me permite acreditar que a Helena está num lugar maravilhoso. E Tiago também. Porque ele deu uma vida por uma pessoa. Tudo bem que era nossa filha, mas ele deu uma vida por ela. Então eu tenho certeza que ele está num lugar maravilhoso. Então assim, eu tenho a certeza de que ele e ela estão no céu. Então assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado eles, por ter permitido eu conviver com eles, né? Por eu ter aprendido tanto com a Helena, né? Foram só quatro anos. Mas ela me ensinou tanto a ser uma mulher melhor. Ela me ensinou a ser mãe. Ela até hoje mesmo, depois da morte dela, ela continua me ensinando. Você falou do céu e o que eu sinto é que nesse lugar da gratidão profunda, como você descreveu, eu em muitos momentos da minha vida sinto essa gratidão profunda. E pra mim esse sentimento de gratidão profunda já é o céu aqui. Que é aquele momento que você está tão agradecido, tão agraciado, tão se sentindo... Eu posso ir agora, tá tudo bem. E tem muita gente que pensa assim, né, Mari? Ah, eu vou deixar pra viver o céu quando eu chegar lá. Não, gente, a gente pode viver o céu aqui, né? A gente pode procurar as coisas do céu aqui, né? Se todo mundo pensasse assim, a gente teria um mundo melhor, um mundo mais leve pra viver, né? Onde não teria tanto ódio, tanto rancor, tanta coisa ruim. Mas, infelizmente, muitas pessoas não pensam assim. No que depender de mim, Ju, essa história vai chegar a muita gente. Porque muita gente precisa te ouvir. Porque muita gente precisa conhecer o Tiago. Porque muita gente precisa conhecer a Helena. Queria te agradecer demais por compartilhar, por você ter me mandado mensagens nas redes sociais. Queria também pedir pras outras pessoas que têm histórias semelhantes. Não tenho medo, né, de mandar esse pedido pra mim nas redes sociais. A história da Ju chegou pelo Instagram através de uma mensagem direta. Eu leio as mensagens diretas no Instagram. Então, se você tem uma história pra compartilhar, manda mensagem pra mim, pra gente poder trazer a sua história pra cá. Porque essas histórias realmente curam. Curam. E precisam ser ouvidas por muita gente. Essas são as histórias que valem a pena a gente compartilhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri